Um dos segredos da venda, sabe qual é? É você vender sem oferecer. Ué, mas como assim, Adriano? Vender sem oferecer? Escuta bem, venda o prêmio. Não venda somente o bilhete, venda o prêmio. As pessoas querem comprar os benefícios, elas querem comprar um pós-venda, elas querem comprar a garantia, elas querem comprar uma verdadeira satisfação, tá? Então fique esperto, porque tem muito vendedor bom que vende bem, mas não consegue ter uma continuidade. Por quê? Porque está preocupado somente em vender, vender, vender. Isso não é tão legal nos dias de hoje. Fique esperto, para que você não cause um efeito contrário. Portanto, venda o prêmio, venda a qualidade do seu serviço, venda a qualidade do seu produto. É aí onde está o diferencial competitivo agora, nesse mundo cheio de informações esparramadas, não é cheios de concorrente, cada vez mais ficando mais difícil, isso e aquilo. Mas tem muita gente se dando bem, tem muita gente fazendo muito negócio. Sabe por quê? Porque ao invés de vender o bilhete, estão vendendo o prêmio. Fica a dica aqui do Adriano Aristides, apaixonado por vendas. Se você gostou, compartilha com os amigos, tá? Vou colocar aqui nas redes sociais, dá um like, aperta lá o sininho do YouTube para você ficar recebendo meus vídeos e tudo mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau!